Música Livre para todos os públicos Música Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de ciências Ciências nono ano Sou professor Will A gente vai tratar hoje sobre matéria Introdução à matéria Bem, eu quero começar com vocês O seguinte Imagina que você tem aqui Um bloquinho aqui Vamos imaginar que isso aqui seja Um bloquinho de Ouro, tá pessoal? Então você tem aqui um bloquinho de ouro Ouro azul Tá um bloquinho de ouro E você começa a cortar Então você corta esse bloco no meio Aí fica aqui uma metade Imagina só isso aqui Vai ficar mais ou menos assim Aí você começa a cortar Você corta aqui Vai cortando Vai cortando E vai diminuindo Isso aqui é a proporção que você vai cortando E vai ficando bem menor Então Ficou um bloquinho aqui bem menor já Você vai cortando Cortando ele Corta de novo Professor Will Você quer chegar Calma Então tá aqui Menor E você corta E corta esse bloco Tá Você vai cortar A questão é Tá aqui esse tamanho Veio pra cá Depois cortou novamente Veio pra cá Depois cortou novamente Veio pra cá Até ficar só um pontinho azul Aí veio Veio pra cá Aí você cortou de novo Até que ficou algo muito pequeno mesmo Tá Aqui A ideia é essa Então A gente pegou Esse bloco aqui de ouro Quantidade E começou a cortar Então a gente tá cortando Tirando quantidades ainda menores Considerando que Estejamos cortando ao meio Você vai cortando 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 Até chegar um ponto Que você não pode cortar mais Imagina assim Então você chegou Naquela quantidade Muito pequena Quantidade que Digamos aí Que seria Praticamente invisível Tá A questão é Até que ponto Olha só Se você considerar que Você vai cortar Sempre na metade Sempre na metade Uma questão bem antiga Seria em relação A essa quantidade Quando é que Este aqui vai acabar Este aqui vai acabar Sendo que eu estou cortando Só a metade Vai ficar muito pequeno Você vai conseguir É possível Você continuar dividindo Sempre Até a metade Observe comigo Se você está cortando Pela metade Então a gente A gente conclui que Essa quantidade Ela vai ser infinita Se você está dividindo Você vai chegar Vai dividir E dividir Infinitamente Só que A questão é É possível Você fazer isso Você pode dizer Ah, vai ter um momento Que eu não vou mais Conseguir ver Mas digamos que você Tenha um microscópio Super potente Uma lâmina Muito fina Você vai conseguir Fazer Essa divisão Ou seja Você já parou Para pensar nisso Ah, vou pegar um pedaço De queijo Começa a cortar o queijo Cortar Vou cortando 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 Sempre a metade Chega um momento Que você Para Você para E pensa Bem, não dá para eu continuar Não dá para eu continuar Por quê? Porque eu já cortei O máximo que eu pude E eu cheguei Nesse ponto Que não dá mais Bem O interessante Pessoal É que Essa situação Que a gente colocou Aqui No início da aula A questão de você Pegar uma quantidade De matéria Eu ia ir falando Em matéria O tópico da aula Já Dando destaque Aqui para a matéria Não é matéria Do caderno Isso aqui O que seria isso? A matéria É o que compõe As coisas Então você É matéria Eu sou matéria A mesa A cadeira A cama O carro É Um Um brinquedo Um carrinho Uma boneca Um chapéu Um tênis Tudo isso é matéria Então você Vem logo A mente Que a matéria É Do que as coisas São constituídas Do que as coisas São feitas Matéria Então essa é uma ideia Já bem inicial Sobre matéria Uma introdução Sobre matéria E a gente vem Com esse outro tópico Eu vou pegar uma matéria E vou começar A cortar essa matéria Então Este questionamento Que a gente fez agora Que vocês estão se fazendo Também Já é algo bem antigo Ou seja Muito antigo Você imagina que Há milênios Ou seja Há muito tempo As pessoas Já tinham Essa curiosidade Sobre a questão Dos corpos E quando eu falo Corpo Eu falo corpo Não é só o corpo Do indivíduo Ou seja Um objeto Pode ser chamado De corpo também Ele tendo ali Uma finalidade Então A gente vai chamar De corpo Então Observem só Como Ou seja Qual a constituição Então Essa curiosidade De você pegar Um objeto Pegar algo Pegar uma matéria Começar a cortar Ela Fazer divisões Até chegar em dado ponto Era para ver Do que as coisas São formadas Do que elas são Constituídas Aí Você chega em uma situação Qual é A menor parte Por exemplo Dessa barra de ouro Ou seja Quando eu cortar Cortar Chegar no final O que acontece Qual seria Então A gente respira Alguns gases E o gás Mais importante É o oxigênio Quando eu falo Você fala Mas A gente respira Alguns gases Porque A gente sabe Que a constituição Do gás Que a gente respira Aqui no ambiente Aqui na terra Não é só oxigênio Oxigênio É menos de 30% Então Quer dizer que Mais de 70% Não é oxigênio Exatamente Então a gente tem Uma quantidade de oxigênio Bem pequena Comparada com os outros gases Não vamos pensar Que a gente respira 100% oxigênio Que não é Não é bem assim Então É A constituição do ar Também É uma curiosidade Ou seja Lá do passado Então você pega Que alguns pensadores Já tinham Essa curiosidade Ou seja Alguns cientistas Do passado Já buscavam Informações Sobre essas questões O que acontece Quando Eu pego um objeto E começo a dividir Esse objeto Em várias partes E é bom destacar Que Um dos pontos Aqui De partida Foi lá na Grécia Pessoal de história Agora Na Grécia Antiga Então Na Grécia Antiga Você Vai lembrar No caso Tratar Eu vou falar Como história Mas isso aqui Você vai ver Que isso aqui Você vê em filosofia Também A história Também abrange No caso Essa situação Nós temos um filósofo Chamado Mileto Então Esse filósofo É o Leucipo de Mileto A região Onde ele se encontrava E ele propôs Que Observem só Vou botar o nome dele aqui Grécia Antiga O Leucipo Leucipo De Mileto De Mileto Não vamos confundir Com Outras Que recebem O Essa espécie Sobrenome Geral Mileto Então O que O Leucipo De Mileto Propôs Ele propôs Que Toda Matéria Fosse Constituída De partículas Fundamentais Indivisíveis Ou seja Ele pensou O seguinte Que Você iria pegar Aqui Esses blocos Ou seja Que esse ouro Deixa eu botar Aqui de outra cor Esse ouro E você ia Subdividindo Dividindo 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 E você chegava Em um ponto Que você não Conseguiria mais Dividir Um ponto Muito pequeno Que você não Iria mais Conseguir Dividir Então O Leucipo Ele propôs Essa ideia O Leucipo Aqui que viveu Antes de Cristo Então Lá na Grécia Bem antiga 460 430 420 Antes de Cristo Ele propôs Isso Então O que ele propôs Ele diz que As propriedades Dos materiais Seriam determinadas Pela quantidade Quantidade Ou seja Quantidade Forma Forma E o modo A maneira Modo De organização De organização Das partículas As partículas Então O Leucipo Ele propôs Essa ideia Essa ideia De questão De quantidade No caso Forma Modo De organização Então É interessante Você observar Que você já Começa a ver Diferenças Por exemplo Você olha Para o ouro E você olha Para a água São coisas Que você começa A analisar Bem Um Escoa facilmente O outro É bem sólido É bem rígido Então Essa diferenciação O Leucipo Lá no passado Um passado Bem distante Considerando Essa quantidade De tempo Para os dias Atuais Propôs Essa situação Situação Essa que Já Hoje Na atualidade A gente pode Pensar Que Seria algo Bem atual Mesmo Sendo colocado Lá no passado Então Observem só Essa ideia Essa ideia De Leucipo Ela ganhou Diversos seguidores Diversas pessoas Que estavam ali Bem Eu acho Que ele está certo Eu acho Que isso é bem interessante Esse destaque Que ele deu É importante Eu apoio Então Essas pessoas Começaram a Se debruçar Para essa ideia De Leucipo E as partículas Logo receberam O nome Então Esse modo De organização De partícula Aqui Ou seja Esse mínimo Pedacinho Aqui Que você não conseguiu Cortar Recebeu o nome E qual foi o nome? Vamos ver Se vocês conhecem Esse nome Átomo 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 Exatamente E o átomo A gente sabe Que ele tem Um significado Aí Ou seja O átomo Seria algo Indivisível Você pode pensar Bem Mas O átomo Ele é indivisível Eu não consigo Dividir o átomo O significado Da palavra É esse Indivisibilidade O átomo É indivisível Somente O significado Somente Mas Não O átomo Você vai ver Que o átomo Ele tem Partes Você consegue Manipular Você consegue Partir Diria eu assim Então Lá no passado Essa ideia Foi fundamentada E Recebeu-se Esse nome E até hoje É utilizado Não tem como mudar Não dá pra mudar Vamos mudar Vamos não mais chamar De átomo Não Vamos chamar Outro nome Vamos chamar De Algo que seja Divisível Algo que possa Ser divisível Não tem como Mais fazer Você tem aí Toda uma História Toda uma Literatura Sobre O conteúdo Sobre o assunto Que não é possível Mas A gente Modificar Então Observem só Desculpem Defensores Dessa ideia Eram chamados De atomistas Então as pessoas Que defendiam A ideia Aqui do Leucipo Da Grécia Antiga Quem defendia No caso Os seguidores dele Eram chamados De Atomistas Então quem Quem eram os atomistas As pessoas Que defendiam A ideia De que A matéria Ela era Indivisível Então Todas as pessoas Que defendiam Essa ideia Ou seja Sobre a questão Da indivisibilidade Da matéria Recebiam aí Esse título Aqui de atomistas Quem defendia Bem Então essa questão Quando Eu penso Que a matéria Ela tem Uma partícula Que eu não consigo Dividir Então você pega Aqui por exemplo O exemplo Do ouro Você ia cortando Cortando Até chegar Na parte Na menor parte Ou seja A parte mínima Que ela Eu diria que Era considerada Indivisível Para a época E Nada mais Interessante Do que Chamar o indivisível De indivisível Uma vez que Você pensa Dessa forma Isso Como a gente já viu Teve aí Alguns adeptos Ou seja Alguns seguidores Como eu falei E Essas pessoas Claro que você vai ter Aquelas que também Não acreditavam nisso Isso é interessante Porque Quando se trata De Descobertas Nem todo mundo Está aberto A acreditar Isso é interessante Porque se todo mundo Acredita Você Perde aí Muita coisa Como assim Professor Bem Quando todo mundo Acredita em algo Você Não tem espaço Para crítica Você não tem espaço Para uma situação E se Não E se Ele não Vai existir Uma vez que Todo mundo Acredita Então O bom Disso É que Também tiveram Pessoas que não Acreditaram E Seguiram Por outro Caminho Tanto é que Hoje A gente consegue Comprovar Que de fato A palavra É átomo A palavra É indivisível Mas É divisível Isso é interessante Bem Então Você tem que Na Grécia Antiga Deixa eu botar Aqui A gente já tem Aqui As pessoas Que acreditavam Nessa ideia Do filósofo Leucipo De Mileto Eram os atomistas Eram os atomistas Então eles acreditavam Nisso Piamente Que A menor partícula De um objeto Ela era indivisível Porque Eles tinham a ideia De que você não conseguiria Mais dividir aquela parte Porque ela era muito pequena Ela era mínima Então você chegava Naquele ponto E pronto Parou ali Não conseguiu dividir Vou chamar de que? Indivisível Partícula indivisível Que é chamada de átomo Só lembrando Estou destacando Isso é uma ideia Lá do passado Essa ideia Ela perdurou Por muito tempo Ela veio até o século Século XX Chegou no século XX Facilmente E talvez até hoje Tenham pessoas que acreditam Mas A gente sabe Que A ciência já mostrou Que não Já mostrou Que o átomo Ele tem partículas Se ele tem partículas Se ele tem partes O que tem partes Pode ser partido Não é isso? Se você tem Um objeto com partes Eu posso dividir Então Fica bem clara A situação Então vamos lá Dando continuidade Na Grécia Antiga Esse raciocínio Era contestado Era contestado Pelos defensores Da teoria Dos quatro elementos Então observem só Um ponto bem interessante Aqui Bem interessante Esse ponto Quatro elementos Então a gente pode pensar Tinha duas correntes lá A corrente dos atomistas A corrente dos seguidores Dos quatro elementos O que que eram esses quatro elementos Já ouviram falar Em algum momento Da vida de vocês Quatro elementos Os elementos Olha só Segundo Segundo eles Tudo que existia Abaixo do céu Era originado Pela combinação De quatro elementos E quais são esses quatro elementos Vamos botar aqui Em destaque Um Dois Três Quatro Então vamos lá Primeiro elemento Terra Terra Água Água Ar E fogo Então observa só Os atomistas Acreditavam que Todo Todo objeto Todo corpo Era constituído No caso Por partículas Minúsculas E indivisíveis E cada corpo Tinha uma partícula Diferente Por exemplo Era constituído De algo diferente Ou seja Uma árvore É diferente De um diamante Então você tinha já Essa ideia A constituição De uma árvore Seria Diferente Da constituição De um diamante Então como é que eu Verificaria isso A partir do momento Que você Forse Dividindo Uma árvore Você ia chegar Em um ponto Que você não iria Mais conseguir dividir Pegar um diamante É a mesma coisa Pegar um pedaço De ferro A mesma coisa Então Os atomistas Pensavam dessa forma Que você ia chegar Em um ponto Até certo ponto Eles estavam certos Que a composição De cada objeto Geralmente é diferente Cada corpo Geralmente é diferente Mas Os contrários A Essa teoria No caso A teoria Sobre a questão Do átomo Eles pensavam Diferente Então eles pensavam Como Eles seguiam Outra corrente A dos quatro elementos Terra Água Á E fogo E o interessante Sobre esses quatro elementos É que Eles diziam que Qualquer Objeto Qualquer Corpo Poderia ser construído Compondo Ou seja Quantificando Terra Água Água E fogo Ou seja Nas quantidades Ideais Você conseguiria Por exemplo Transformar Um pedaço De madeira Em um diamante Transformar Água Em terra Por exemplo Então se você Iria Compondo Isso Chegaria A isso Então Partindo Dessa ideia Então as coisas No final das contas Eram todas Iguais Somente com Proporções Diferentes De terra Ou de água Ou de ar Ou de fogo Então os quatro elementos Tratavam disso Então a teoria Dos quatro elementos Era apoiada Por filósofos Influentes Como Você vê só Dois filósofos bem Influentes Aqui Platão E Aristóteles Vocês podem estar Até pesquisando Esses dois filósofos Para ver o que eles falavam Mas São dois filósofos Bem difundidos No meio acadêmico O Platão E o Aristóteles Eles são Bem Consideráveis E bem respeitados Mas eles tinham Essa ideia Uma ideia que Hoje ela não é mais aceita Mas nem por isso Eles foram desclassificados Foram rebaixados Não Foi uma ideia Da época A gente sabe Que na época Não tinha-se aí Um equipamento Tecnológico Para comprovar Isso que Estava sendo falado Então você tem que Você está lá No passado Onde você não tem Microscópio Você não tem Tecnologia Praticamente Bem rudimentar Ou seja Uma tecnologia Bem Descomparável Ao que a gente tem Hoje A gente não vai dizer Que não existia Tecnologia Existia A tecnologia A gente sabe Que ela sempre existiu Apenas com Avanços diferentes Apenas com Avanços diferentes Então Essa ideia Observem só Essa ideia De Platão E Aristóteles Veio aí Até o século Dezoito Fortemente Então você tem que Essa questão Dos quatro elementos Você vem aí Até o século Século Dezoito Tá pessoal Só para vocês verem A situação Bem O que é o século Dezoito Professor Vamos lá Para a aula de história Século dezoito São os anos Que vão aí De Cadê Deixa eu pegar Aqui uma cor diferente Mil setecentos Mil setecentos e um Até mil E oitocentos Tá Esse é o século Dezoito Então qualquer ano Compreendido Nesse período Incluso os extremos Você tem o século Dezoito Ou seja Algo bem próximo Da gente A gente está Em dois mil e vinte e um Ou seja Há trinta anos Nós tínhamos Mil e novecentos Você volta aí Cento e trinta anos Estou colocando Essas proporções Você chega aí No século Dezoito Tá Você consegue chegar No século dezoito Duzentos e trenta anos Desculpa Duzentos e trenta anos Oitocentos Novecentos Dois mil Então assim Está bem próximo da gente Esse século Está bem próximo Mas A gente está considerando Aqui uma situação Em que Não quer dizer que Em mil e oitocentos Isso aqui acabou Claro que não Isso aqui passa O espaço Hoje De fato Hoje a gente É incomum A gente ouvir algo Desse tipo A dizer que Sobre quatro elementos É bem difícil Acredito que vocês Talvez nunca tenham ouvido Falar aqui Sobre essa questão De quatro elementos Até porque Algo do passado Algo que Não tem mais nenhuma comprovação Que já foi derrubado Essa ideia foi derrubada Então pessoal Essa ideia da matéria Que quem quer destacar Que a matéria Ela é formada Por átomos Toda matéria É formada por átomos Então a matéria É a composição De todo O nosso planeta De tudo que a gente vê Tudo que a gente utiliza Uma caneta Um lápis Um celular Um carro Uma bicicleta Uma casa Ali tudo é matéria Então a matéria Em linhas gerais Ela tem uma massa Ela ocupa O espaço Então você tem Por exemplo Quando você preenche Um balão Quando você enche Um balão De ar Dentro daquele balão Tem uma quantidade De matéria Você fala Mas quando eu for Ele fica vazio Claro Porque o gás sai O ar vai sair tudo Mas quando você preenche O balão Ele fica cheio E dentro do balão Você tem ali O ar Você fala Mas como eu consigo apertar Consigo manipular Você consegue Facilmente O ar A gente vai ver depois A questão das propriedades Da matéria A gente vai entender melhor isso Você vai compreender melhor Essa situação O que a gente quer destacar Nessa aula É que Essa ideia É bem antiga Nós tínhamos Duas correntes Os atomistas E os seguidores Dos quatro elementos Onde Os atomistas Acreditavam que Toda matéria Todo corpo Todo objeto É formado Por Pequenas partículas Chamadas de átomo E Uma outra corrente Que não existe mais Que ela já foi Derrubada É sobre a questão Dos quatro elementos Mas que fique Como informação Para a gente Que dois filósofos Importantes Eles seguiam Essa ideia Platão e Aristóteles Vocês vão ver depois Mais na frente Sobre esses filósofos Se não já viram Mas É importante destacar Que são duas pessoas Muito importantes Na filosofia Na história Em geral Certo? Então É isso Que eu queria falar com vocês Essa introdução Introdução Sobre a matéria Então Muito obrigado Eu agradeço a participação E até a próxima E até a próxima